Acertando tudo que lança Amorilas em vida, porra Ha! O impostor é bravo É o mano DJ e tu vai Solta aquela nova bolada De banho, ó que nem limpa Tu melhor rouca aquele olhar Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta Que hoje você já sabe Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Desce na pica sem manha Lá, 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 lá Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda E depois que eu gozar, vou falar do tiro onda Caralho, mano, gente, esse tambor é gostosinho, mané Caralho, porra, a gente quer a visão pegando a bolada da velha De banho, ó, que nem limpa Tu melhor rouca aquele olhão Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta aqui hoje Você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar do tiro onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar do tiro onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Lá, 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 lá Depois que eu gozar, vou falar do tiro onda E depois que eu gozar, vou falar do Tirona